Olá telespectadores da Terezópolis TV, estamos mais uma vez aqui no programa Opinião e vamos mais uma vez falar sobre política, porque o que aconteceu aí do lado, em Petrópolis, é resultado da política. E tudo isso vai continuar acontecendo enquanto não houver uma intervenção mais séria, mais implacável da justiça. Por quê? Não adianta vir o prefeito, o governador, o presidente Jair Bolsonaro, dizer que é impossível precaver tudo, é que choveu demais, porque a chuva choveu em duas horas, o que deveria chover em 30 dias. Olha, tudo isso é valeva. Isso tudo é resultado de uma única coisa chamada displicência. Por quê? De quem é o poder de polícia dentro do município? É da prefeitura. Ora, se você tem um morro que todo mundo vê de longe e alguém vai lá e constrói um barraco, uma casa ou uma mansão e não pode construir, como que construiu e a prefeitura não foi lá embargar essa obra e tirar quem estava invadindo lá? Olha, a prefeitura tem o fiscal que anda na rua. A prefeitura tem o secretário de obras ou de planejamento, ou o assessor ou o diretor de obras ou de planejamento, dependendo do tamanho da cidade. Aí muda a nomenclatura, mas o cargo é o mesmo. Se é secretário, assessor ou diretor, é a mesma coisa. Está ganhando do povo para trabalhar. Esse secretário tem responsabilidade, esse fiscal tem responsabilidade e o prefeito da vez também tem responsabilidade. Se a primeira casa foi construída lá em 1998, por exemplo, é fácil a justiça saber de quem é a culpa disso. Quem era o fiscal dessa área aqui em 1998? Ah, nós não sabemos. Ok, mas quem era o secretário? Ah, é fulano. Chama fulano aqui. Fulano, alguém reportou para você, ou você que era o responsável por cuidar da cidade, não viu o que estavam construindo lá no morro da oficina? Ah, eu não vi. Então o que o senhor estava fazendo? Devolve o dinheiro que o senhor ganhou da prefeitura durante quatro anos? O senhor foi incapaz de ver que se construiu, surgiu uma nova cidade no morro, onde todo mundo viu? E o senhor prefeito da época? E os prefeitos posteriores? Tem culpado sim. E o culpado não é a população. Porque o pobre, o trabalhador, o cidadão que precisa de uma casa para abrigar sua família, ele vai construir aonde ele puder. Cabe à prefeitura e ao poder público impedir que ele faça isso e lhe dar condições para que ele possa ter a sua casa. Porque existem programas para isso. Aqui no estado de São Paulo existem programas municipais, existem programas estaduais e também programas federais para se construir casas. Aqui em São José do Rio Preto, onde eu moro, em 1980, na década de 80, a prefeitura fez um projeto magnífico. A prefeitura fez os loteamentos urbanos. Como que era isso? A prefeitura doou, doou, doou não, vendeu a 10% do salário mínimo, quer dizer, a 100 reais por mês, um terreno para o cidadão. A pessoa recebia aquele terreno com um cavalete de água e um postinho de luz. e quando a prefeitura estava abrindo esse loteamento, a CPFL, né, que aí no Rio de Janeiro deve ser o outro nome, é outra empresa, já estava colocando eletricidade. O serviço de água já estava colocando a rede de água e esgoto. E a população, quem pegou o lote, tinha a obrigação, sob pena de perder o lote, de iniciar a construção em 60 dias e concluir a obra em 60, em 6 meses, 180 dias. O que que isso provocou em São José do Rio Preto? Provocou um boom, surgiram do dia para noite, várias, várias, vários estabelecimentos de material de construção, vendas de telhas, de tijolos, de material elétrico, de tudo quanto é tipo de coisa que você precisa por uma casa. Aqueceu, ao mesmo tempo, também o mercado de linha branca de fogão, geladeira, máquinas de lavar, móveis. E deu emprego para centenas de pedreiros e serventes de pedreiros. Entre 1986 e 1992, São José do Rio Preto virou um canteiro de obras, sem nenhuma construtora envolvida, porque era o cidadão que tinha a responsabilidade de construir a sua casa do jeito que ele queria. E mais, a prefeitura também deu, junto com o terreno, uma planta básica assinada pelo engenheiro da prefeitura para que a pessoa pudesse construir. Com isso, surgiram em São José do Rio Preto o Jardim Tangará, com a parte do Jardim Cristo Rei, quase 12 mil lotes no solo sagrado, o Jardim Antunes, o Jardim das Oliveiras e o Jardim Santo Antônio. Foram mais, cerca de quase 20 mil lotes, ou seja, em seis anos, Rio Preto colocou uma nova cidade dentro da cidade. 20 mil lotes, você colocando quatro pessoas por família, são quase 100 mil pessoas. Uma cidade, a maior cidade da região de São José do Rio Preto naquela época foram os loteamentos populares. E isso é um projeto que qualquer cidade pode desempenhar. Além de resolver o problema da habitação, baixa o preço dos aluguéis, porque sobra mais casas para alugar. Movimenta a economia, gera emprego e faz com que a cidade se liberte de tragédias como essa que teve em Petrópolis e que já Teresópolis também viveu há dez anos atrás. Foram 900 pessoas que morreram aí há dez anos atrás, onze anos atrás? Então, minha gente, tem, tem jeito. Se os governantes quiserem, resolve o problema, sabe? Tá cheio de técnicos e de professores de faculdades no Brasil inteiro que tem projetos para resolver problemas de drenagem, projetos para resolver problemas de encostas, projetos para resolver... Tem! Tem! Basta querer, senhor prefeito. Basta querer, senhor prefeito. Basta ter amor à sua cidade, senhor prefeito. Ter amor à população da sua cidade, senhor prefeito. Bolsonaro. Ou, como diz o grande comunista, o presidente Jair Bolsonaro, o homem que evitou a terceira guerra mundial, porque foi lá e falou para o Puxa e não vai invadir a Ucrânia não, porque isso não é bom para nós, né? Segundo os bolsonaristas, o senhor Jair Bolsonaro dissuadiu o Vladimir Putin, ainda chamou ele de Ô Vlad! Vlad! É amigoíssimo, né? São irmãos, né? Agora o Bolsonaro é irmão do Putin, irmão do do presidente da Hungria, do primeiro-ministro da Hungria, o Orbán, era irmão do Trump também, mas não recebeu a herança do Trump, né? São irmãos de afinidade, né? Se eles quiserem, se o senhor Bolsonaro quiser, se o Cláudio Cunha, o João Dória, os prefeitos quiserem, resolve sim os problemas, evita sim os problemas, é possível precaver as catástrofes, é possível, é possível, basta querer, queiram, queiram, sabe uma coisa que me deixa muito indignado? Encerrando já, estamos acabando, é quando o cidadão sai pelas ruas da cidade, do estado, do país, pedindo voto para ser presidente da República, o governador, o prefeito, aí depois ele assume e fala, ai, eu não sabia que tinha tanto problema na minha cidade, oh, porque o estado está endividado, oh, porque o Brasil é muito grande, oh, carapazes, você não sabia? Então por que você pediu meu voto? Por que você pediu meu voto? Se você não sabia o que você ia encontrar e se você não sabe o que vai fazer? Então, gente, que você que está me ouvindo, que seja uma pessoa, por favor, por favor, valorize o seu voto. Não dê o seu voto para qualquer um, para qualquer perrapado que aparece na porta da sua casa, por favor. Vote conscientemente, vote em gente que presta, vote em gente decente, vote em gente que você não teria nenhum tipo de problema em dar a chave da sua casa para essa pessoa tomar conta. O cara que pediu o seu voto e você olhar para ele e falar, eu não daria a chave da minha casa para esse cara tomar conta? Esse cara não merece seu voto. Bom, gente, vamos torcer para que ocorra tudo bem lá em Petrópolis. A dor de quem já perdeu as pessoas é impossível de aliviar. E vamos torcer para que não aconteça mais esse tipo de tragédia aí em Petrópolis, Teresópolis, na região serrana e em nenhum lugar do Brasil. Tchau, tchau.